É isso aí, de volta aqui no Hoje Magazine TV, pela TV Ouro Verde, canal 11, também na rede hoje.com.br, agora no nosso quadro Hoje Rural, como sempre com o nosso companheiro de bancada, especialista Rubens Rocha Machado. Eu quero destacar que hoje nós vamos falar sobre queijo, que é uma coisa que todos nós meninos gostamos, né Rubens? Tem até aquela piada, o cara chegou no mercadinho daquela antiga e na venda lá e falou, dá um queijo aí, o cara falou assim, o senhor quer que embrulhe? Ele falou, não, vou rolando ele até lá em casa. Pra chegar mais rápido, né Rubens? Então os mineiros têm, a gente tem essa característica de gostar desse produto. E é um produto que vocês vão ver na reportagem que a gente vai mostrar hoje, que é histórico. E aqui a gente tem um grande laticínio, que é do nosso Zé Natal, né? O Xalão lá de Salitre e também Formosa, de Lagoa Formosa, nós vamos mostrar na semana que vem. Rubens, é um prazer tê-lo aqui no nosso Hoje Magazine TV, no Hoje Rural, de novo, né? Boa noite, Luiz, o prazer é nosso e eu quero agradecer você mais uma vez por essa oportunidade e cumprimentar também os telespectadores que têm me abordado sempre, dizendo que estão assistindo e estão gostando. Nossa audiência está boa, né? Muito boa. Ô Rubens, nós vamos mostrar agora essa matéria que eu estava dizendo aqui antes sobre o queijo, o queijo Minas, né? Artesanal. O artesanal feito aqui, não só na nossa região, mas em outras três regiões do estado também. E é uma reportagem produzida pela nossa parceira Minas Rural. E você vai assistir agora a reportagem e depois nós vamos comentar. O queijo Minas Artesanal é fabricado desde a época do Brasil Colônia. A atividade atravessou séculos e faz parte da história de muitas cidades mineiras. Com o passar dos anos, o queijo artesanal se tornou um dos principais produtos da agroindústria familiar mineira. Mas hoje, nem tudo o que se encontra no mercado é queijo Minas Artesanal. Outros tipos de queijo vieram incorporar a produção de lácteos. É o caso do queijo Minas Padrão, do queijo Minas Frescal, que concorrem de uma forma mais forte com o queijo Minas Artesanal. Para ser caracterizado como queijo Minas Artesanal, o processo de produção deve seguir algumas etapas. Primeiro, ele deve ser fabricado a partir do leite cru. As bactérias lácticas do ambiente, elas se incorporam no leite e a produção do queijo, o gosto do queijo, o sabor do queijo está relacionado com a presença dessas bactérias. Se fosse leite pasteurizado, você não teria essas bactérias. Você não teria esse queijo com esse gosto característico. Também deve ser acrescentado o pingo. É aquele soro que escorre do queijo após a fabricação, enquanto está na dissora ou na banca. Esse pingo é recolhido, esse sorinho é recolhido e no dia seguinte ele é incorporado ao leite para que haja a fermentação com as bactérias próprias da região. E por último, vem a maturação. Quanto mais tempo ele fica amadurecendo, melhor ele fica, mais saboroso ele fica. E o gosto característico do queijo só se acentua com a maturação, além da segurança alimentar. Em 2002, a Secretaria de Estado de Agricultura de Minas Gerais lançou o Programa de Melhoria da Qualidade do Queijo Minas Artesanal. A ideia é resgatar a tradição do consumo e produção de queijo artesanal. O programa está alinhado à Lei Estadual 14.185 de 2002, que regulamenta a produção do queijo Minas Artesanal. Um dos principais pontos é a segurança alimentar. Você tem que adotar boas práticas de higiene. A conduta na produção é você ter currais limpos, é você ter animais sadios, é você ter uma ordem higiênica, é você ter os equipamentos da queijaria sempre higienizados, é você ter água clorada na queijaria, é ter a queijaria protegida com telas para que não haja entrada de mosquitos ou outros insetos dentro da queijaria, é você ter um processo da produção de forma segura. Um levantamento feito pela Emater Minas identificou quatro regiões produtoras tradicionais de queijo Minas Artesanal. Serra da Canastra, Serro, Cerrado e região de Araxá. O número de produtores chega a 10 mil. Para conseguir o certificado de qualidade, o produtor precisa se adequar às normas da Lei 14.185. Com o certificado na mão, além de ter um atestado de qualidade do seu queijo, o produtor também garante bom preço. Em média, o queijo com selo de qualidade do IMA vale 30% a mais do que o não certificado. Bom, Rubens, aí a gente viu a forma de produção do queijo, a forma de registro, esse trabalho que inclusive começou como patrocinante lá na Emater, na Secretaria da Agricultura. Sim, aqui em Serra do Salitro, o Wilson Rosa, que é de patrocínio, e ele hoje está no central da Emater. Mas todo um trabalho da certificação do queijo do Alto Paranaíba, do queijo do Cerrado, foi o Wilson José Rosa que começou. Que começou. Bom, agora você viu a importância disso. O que a gente tem notado, as reclamações que a gente tem ouvido, Rubens, é que muitos dos queijos que a gente compra, por exemplo, no supermercado, esse queijo normal, artesanal, ele não vem com o mesmo sabor, tem aquele estilo de borracha, se você deixar para um dia para o outro, ele já não... O que acontece com esse queijo? Como você vai ver na própria Emater, você viu na própria Emater, Luiz, a certificação do queijo artesanal de leite cru é justamente para evitar isso aí, para tirar o sabor. Quando você esquenta o leite, você provoca uma elasticidade da lactose do queijo, ele fica elástico, perde o gosto, a característica do gosto, porque aquela bactéria original da fermentação do coalho e do pingo, que ele falou bem ali, que é aquele finalzinho do soro que fica pingando durante a noite, é que dá aquele sabor característico. Só que existe uma normativa 51 do Ministério da Agricultura, é onde levou o IMA em 2002 a certificar o queijo artesanal, porque tudo que se fazia até então não tinha certificação de origem. E aí poderia-se correr o risco de ser cometido de doenças que são zoonoses, propistas ao homem e ao animal, tipo brucelose, leptospirose e outras doenças que poderiam, febre eftosa, que poderiam ser oriundas também do ser humano. E aí, mas como a França, até hoje, e há mais de 3 mil anos, o queijo existe no mundo, e a França, que é um país de primeiro mundo, existe a Suíça, o queijo de leite cru, o IMA em 2002 certificou-se, a Ematerra elabora um projeto, você azuleja todo o sistema de produção, a gente mostrou ali a nossa propriedade simples, mas tudo. Justo, dá a higiene e certifica-se a origem. E aí, o que certificou-se a origem? O queijo do Serrado, aqui do Alto Paranaíba, do Planal de Araxá, do Serro e da Canaça. E aí, são mais de 10 mil produtores que já estão certificados aqui em patrocínio, eu conheço 4 que são certificados lá na região de Mata Bananeira, que inclusive vendem na feira, e com certeza absoluta, a gente vai consumir um produto que nós gostamos, que nós temos o hábito, porque já conhecemos, e com uma qualidade e sem esse problema. Os animais também são rastreados, acompanhados pelos técnicos da Ematerra, do IMA, e é claro, a vacinação contra a brucellose, contra a fitosa e as boas práticas de higiene. Agora, essa certificação de origem, Luiz, começou com o vinho, no Vale dos Vinhedos do Rio Grande do Sul, veio para o Café do Serrado, hoje está no queijo e abrindo outros leques. Isso é importantíssimo para o consumidor, afinal. Inclusive, para exportação também, né? Também. Embora esse queijo tradicional, artesanal, não é vendido na exportação, né? Não, não é. Ele é só para consumo interno, ele é mais... E outra coisa, Luiz, além... É porque ele é mais perecível, né? Sim. E além disso, Luiz, esse queijo produzido artesanalmente, ele tem a região que ele realmente é melhor, pela pastagem, pelo clima e também pela fermentação. Aqui acho que é Cruzeiro da Fortaleza. Aqui é Cruzeiro, Patrocínio e Serra do Salito, nós temos uma característica só. Coromandel vai bem, Abadir, Doura também vai bem, até Guadamor vai bem. Fugiu daí, já fora da área do Cerrado. Aí já vem o Planalto de Araxá, que é muito parecido conosco, mas fizeram uma certificação própria, que Araxá tem um município pequenininho e a produção pequena, mas também pega parte da Serra da Canassa. E Serra da Canassa fez a sua certificação própria também, como fez a região de Cerro, que fica próximo à Diamantina, que é uma região de altitude um pouco mais elevada que a Patrocínio. É, a gente vê a importância aí dessa questão... da questão sanitária, né? Porque nós vamos fazer essa reportagem, nós vamos mostrar semana que vem, numa indústria, que é aqui em Salito de Minas, que aliás é a única indústria da região que fornece para o Carrefour. Então tem um rigor muito grande. E a gente viu as condições de engenharia, o negócio é muito rigoroso mesmo. Então, quer dizer, se você vai concorrer com a indústria, não é o caso aqui de patrocínio, porque a indústria nem vende aqui, mas se você vai concorrer com um produto industrial, você tem que estar, mesmo que seja artesanal, você tem que estar capacitado, né? Com certeza. E se você vai em Belo Horizonte e vai lá no Mercado Central, que é um ponto turístico da cidade de Belo Horizonte, você vai ver lá esses quatro queijos, com certeza absoluta, lá na prateleira. Eu fui e vou todo ano na exposição de Minas, lá no Parque da Gameleira, e está lá a agricultura familiar representada pelo queijo certificado, patrocínio, Cruzeiro da Fortaleza, Serra do Salitre, Rio Paranaíba, Carmo, em todas as regiões aqui, Araxá, tudo lá vendendo o seu produto, e as donas de casa dando valor por causa da raciabilidade da origem de produção. Ok, vou agradecer aqui o nosso Rubens Rocha, né? Toda semana aqui o último bloco, o nosso Hoje Rural, dentro do Hoje Magazine TV, aqui na TV Ouro Verde, Rubens. E dizer que, mais uma vez na semana que vem, aí nós vamos ter uma reprise de matérias nas duas últimas semanas de dezembro e na primeira de janeiro. Só que a participação do Rubens é inédita. Como se sabe, o programa é gravado. Então a gente já vai gravar a semana que vem com o Rubens, para fechar o ano e abrir 2012, né Rubens? Com certeza, Luiz. Mas agradecer a você, mais uma vez, a sua presença aqui. Luiz, eu que agradeço você, os telespectadores de estar nos assistindo, e dizer que a audiência é boa, eu falei. Se eu ver o show, o Negro Mané, aquele lá do Mailador, do Milho, da reportagem da semana passada, ficou feliz e disse que vai fazer uma festa para nós lá. E aí ele vai mostrar para nós a pamonha e o mingau daquele milho e cunha. E eu quero enviar um abraço também para o meu amigo Zé Pão, ele pediu para mim lá no caos de canal, manda um abraço para mim. E assim é muita gente. E nós vamos aqui sempre agradecendo deles por estar nos assistindo. É, não, e o nosso objetivo aqui é fazer um programa leve mesmo, né? É um programa jornalístico, mas um programa, é uma revista, então é um programa mais leve. E diz que o Zé Pão tem que vestir a camisa do Cruzeiro, né? É, ele é atlanticano, mas aposta que o atleta vai ganhar. E os camisas, o senhor se perder, o visto a camisa do Cruzeiro em uma semana, ele anda em uma semana com a camisa do Cruzeiro. Como o Lázaro Silva, nosso companheiro da Rainha da Paz, né? Com certeza. E também aqui do nosso esporte hoje. Rubens, obrigado, um abraço para você. Obrigado, um abraço para você e para os telespectadores também. Beleza, a gente volta na próxima semana. E na próxima semana, além da participação do Rubens, ele vai falar sobre outro tema, nós vamos ter aqui o Zé Natal da Xalom, que é uma indústria de laticínios em Salite, de Minas, e ele tem também uma fábrica em Lagoa Formosa, que é o Queijo Formosa, sim. E a gente vai mostrar tudo o que ele produz lá. Um abraço para você, uma ótima semana. Muito obrigado pela sua audiência e até o nosso próximo encontro. Legenda Adriana Zanotto